Em Picos, no centro-sul do Piauí, a eleição foi bastante acirrada entre os principais candidatos a prefeito, Padre Valmi, do PT, e Gil Paraibano, do PP. Na primeira urna apurada, a maioria de votos para o Padre Valmi foi bem expressiva, 265 votos e Gil Paraibano, 71 votos. As primeiras urnas começaram a chegar aqui no cartório eleitoral de Picos por volta das 5h40 da tarde. Por volta das 8h da noite, a cidade já tinha a confirmação do futuro prefeito. O Padre Valmi ganhou com diferença de 602 votos do segundo colocado, Gil Paraibano. O Padre Valmi preferiu acompanhar a apuração em casa com a família e amigos mais próximos. Ele ficou bastante emocionado com o resultado e agradeceu aos picoenses. A mensagem é de gratidão. Nós tivemos 15 meses de administração que eu sempre disse na nossa campanha, em nossos dias, que cada feito nosso, cada trabalho que nós fazíamos, cada batalha tinha a mão de Deus. E hoje, essa vitória, ela mais uma vez expressa o milagre de Deus na nossa vida. Tudo parecia, talvez, quase no final perdido, mas mesmo no decorrer da campanha, as forças do poder político, as forças dos privilégios gozados por cargos políticos, dava a liberdade de pessoas, lideranças entrarem e saírem como queriam e do jeito que queriam, a força do poder, a força do dinheiro, para bater de frente comigo. E a mim, talvez, tenham vencido. Mas a Deus, não. Estamos aí, mais uma vez, para continuar esse trabalho. E eu acredito que nós vamos continuar fazendo bonito. Porque Deus vai continuar também do nosso lado. Acabei de receber a ligação do nosso governador, parabenizando, e dizendo que vai continuar da mesma forma, com o mesmo empenho, com a mesma indicação, a trazer, a colaborar com a gente no desenvolvimento da nossa cidade. O povo acreditou, o povo confiou. Nós tivemos aí, nós revertemos uma situação que, alguns meses atrás, parecia não ser possível. Mas o povo caminhou com a gente, o povo acreditou, e demos as respostas. E esse povo merece, com certeza, também uma resposta positiva e de amor, agora por mais quatro anos da minha parte.